Beleza pessoal, então vamos lá agora testando aqui a nossa aplicação diretamente no nosso celular, tá ok? Então vejo que aqui, eu já estou aqui com o curso Neri, ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó Vejo que eu já instalei aqui no Android pra gente não perder tempo com isso E já tenho aqui, ó, manutenção do administrador, estão vendo aqui? Vamos clicar aqui em manutenção do administrador Ó o que ele fez aqui, ó, opa, vejo que ele cortou um pouquinho lá em cima, tem que dar uma ajeitadinha Então tudo é questão de ajeitar, mas vamos acessar Se eu der um acessar simplesmente direto, ó, não fez nada, certo? Ah, mas eu quero realmente estar efetuando aqui a alteração Claro que aqui eu nem protegi, não fiz nada, né? Vou botar aqui em acessar, certo? E aí, olha só, vejo que ele entrou aqui, liberou o acesso e já está pronto aqui pra Pra você poder entrar e fazer as alterações Que você quiser, Delphi aqui, não sei o que lá Vamos alterar esse cara aqui, certo? Vamos salvar esse cara aqui Vamos gravar aqui, certo? Já gravou, já voltou pra cá, certo? Ou seja, pessoal, vejo que está tudo funcionando já aqui Com o nosso objetivo Claro, aqui nós ainda poderíamos e deveríamos botar ainda um outro botão voltar, né? Porque como é que eu faço agora pra mim voltar? É claro, pessoal, que com o Android eu tenho o botão voltar aqui embaixo No iPhone eu já não tenho o botão voltar Então aí a gente teria que botar o botão voltar e fechar a janela Então aqui no Android é barbado, ó, venho aqui, eu mandei voltar e pronto Eu acabei de instalar aqui também no meu iPhone Demorou um pouquinho, deixa eu só acionar ele aqui Tá, beleza, vejo que eu acionei aqui o meu Mac aqui Deixa eu só ativar aqui então o AirPlay aqui pra vocês poderem enxergar aqui na tela do meu celular Beleza? Ok, vamos ver aqui Beleza, agora vocês estão enxergando aqui na tela do meu celular Eu vou executar o curso aqui Olha só, veja pessoal, é a mesma aplicação que eu estou rodando aqui no Android, tá certo? Então acessando o mesmo banco de dados, tudo Aqui, ó, beleza? Aqui, ó, mesma coisinha aqui no meu iPhone 4S aqui Vamos clicar então aqui em manutenção Aqui, ó, tá vendo aqui? Vamos botar aqui então Se eu botar qualquer coisa Errado, não faz nada, né? Eu poderia personalizar, dizer que Não existe esse usuário Essa senha em barbado, enfim Aí você pode fazer como você achar melhor Vou botar aqui no Amazon Vou botar acessar E olha aqui, ó Olha só Tá funcionando perfeitamente Aí tu vai clicar no, sei lá, Delphi Dess Se atual aqui, olha aqui, ó Pode fazer manutenção, pode apagar Pode fazer o que você quiser Vejo que aqui eu não tenho a opção de voltar Tá vendo aqui? Não tem como voltar aqui no iPhone Então nesse caso aqui Eu teria que implementar um botão voltar Que na verdade A única coisa que ele iria fazer Seria fechar Certa janela Então Vejo que aqui no meu Lista de cursos Nós estamos aqui Manutenção, né? Vamos voltar aqui pra manutenção Dali a pouco Esse cara aqui não ficou bom aqui em cima Depois que tu bota ele no rodapé Pra não ficar chato Feio ali Tá aqui no rodapé Certo? E aqui então A gente poderia colocar De repente um botão Um outro botão aqui, ó E aqui a gente iria fechar Então eu já venho aqui no text aqui Bota aqui Sair, né? Ou voltar Alguma coisa assim Aí ele iria voltar Pro menu principal Então aqui Nesse caso aqui O voltar seria Seria fechar Essa minha Esse meu formulário Tá certo? Ou seja Simplesmente ele iria usar Um close aqui E deu pra bola Ok? Muito bem então pessoal Obrigado Um grande abraço Até mais E tchau Vejo que tá tudo Funcionando aqui Tanto no iPhone Quanto no No Android Tá certo? Um grande abraço Até mais e tchau 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 Tchau